Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, irmão na área. Galera, é o seguinte, eu postei um vídeo aí da estampa oculta no Trax e... Tem um bombardeado de comentários, enfim. Alguns disseram que a estampa realmente tem no carro, né? É que assim, galera, eu não sabia, mas pelo que as informações que eu vi nos comentários, a galera falou que era uma estampa que foi liberada quando fazia um esquema lá na Twitch. Enfim, então pode ser que alguns tenha mesmo realmente, mas outros não, como eu, como muitos que eu vi que fez, gostou, deixou o like, comentou, deu feedback, então achei da hora, tá bom? Eu fui dar uma estudada, então teve vários comentários com outras pessoas falando Irmão, tem estampa no tal carro, também dá estampa oculta no tal carro, isso e aquilo. E aí eu fui fazer meus testes, tá bom? E aí, galera, eu achei vários carros que dá estampa, porém alguns que foi citado no comentário, não, não deu uma estampa oculta. Então eu vou explicar pra vocês aí exatamente os que deram certo e os que não deram, e os que não deram, eu vou pedir pra vocês dar aquela testada aí vocês, tá bom? Então vamos lá, pra fazer esses carros com estampa oculta, como eu vou dizer agora, que eu já vi no outro vídeo, então você pode ter essa estampa liberada, mas pra alguns jogadores, não. Então, os carros que eu vou citar aqui, vocês testem primeiro, e veja se realmente você já tem liberada pra você não fazer ali uma coisa que você já tem liberada por algum motivo, não sei qual que é, tá bom? Então, galera, o carro base pra fazer as estampas ocultas seria o Progen PR4, tá bom, galera? Com a estampa da Redwood, eu vou mostrar pra vocês aqui que é a última estampa aqui deste veículo, beleza? Então, galera, o método é tranquilo, é solo, de boa, funciona pro Xbox PS4, tranquilão, tá bom? Então, galera, olha só, aqui na estampa é a Redwood número 11 deste veículo aqui, tá certo? Então, galera, esse é o carro base, essa é a matriz que vai passar pros carros que vai pegar as estampas ocultas que um dia esses carros tiveram e hoje não tem mais pra alguns jogadores, tá certo? Então, galera, vamos começar aqui pros carros que deram certo, que eu testei, tá bom? Seria aqui pro Obey 8F Drafter, tá bom, galera? Esse carro aqui pega um estampa, vai ser ele que eu vou fazer no vídeo e os outros que eu vou mostrar aqui agora eu já fiz, porque senão eu não vou mostrar todos, não tem necessidade, tá bom? Este carro aqui também pegou o Ocelote Swinger, também pegou, tá bom, galera? Eu vou mostrar pra vocês, ó, ele vende tudo na Legendary, esses carros que eu vou citar aqui todos é no site da Legendary, veja, galera, que eu já fiz o glitch nele, ele pegou uma estampa que não tem nele ali, pelo menos pra mim não tem no carro, então pra alguns de vocês pode ser que tenha e pode ser que não tenha essa estampa. Então pra você que não tem, vem aqui e faça esse método que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou vir aqui em estampa, quando eu clico em estampa, olha lá, ele não marca nenhum tipo de estampa tá vendo, galera? Ele não marca, por quê? Porque é uma estampa que pode ter saído um tempo atrás e hoje não tem mais então com esse glitch aqui você consegue ter essa estampa neste veículo aqui, tá bom, galera? Vamos voltar, vou mostrar mais um pra vocês, tá certo? E já, já, eu vou mostrar outros veículos que dizem que tem, mas pra mim não apareceu nada. O Trax, tá bom, galera? O Trax eu já gravei, tá? Foi o vídeo passado, vende no site da Legendary e pega essa estampa que tá nele aqui, igual esse aqui, tá? Que a estampa já oculta. Aqui é o carro base e esse aqui também, galera, o Anis S80RR, é essa estampa aqui que tá nele já, ó. Tá aí, cola, tá bom? É uma estampa que ela é oculta, pra mim não tem liberado no carro, pra alguns de vocês podem ter e outros não podem. Então, pra você que não tem, quer ter um carro topzera, que é uma estampa que já foi liberada há algum tempo atrás e não tem mais, com esse método você consegue ter essa estampa aí na sua coleção de carros. Tá bom? Então, vendo em estampa aqui, ó lá, ó, não tem, tá bom? Não seleciona nenhum tipo de estampa. As outras tem aqui, tá bom? Só que essa não tem, tá bom, galera? Olha lá, ó, tem a estampa e cola, quando eu clico em estampa, não marca nenhum tipo de estampa. Então, é uma estampa que não tem, né, hoje em dia, pra colocar no carro, tá bom? Se você tem na sua conta, você liberou ela de alguma forma, eu não sei como, mas você tendo, tranquilo, não precisa fazer. Tá bom, galera? Então, aqui, é... Outros carros que falaram que tem estampa secreta, estampa oculta, mas eu fiz os testes e não foi, tá bom? É o Enos Paragon, esse carro aqui, disseram nos comentários, eu fui testar e não funcionou. Então, esses carros você pode, você pode testar e ver se pra você vai dar uma estampa oculta ou não, tá bom? O Staford aqui também é tudo da Legendary, esse carro, né, segundo falaram, tem uma estampa oculta nele. Eu fiz com um PR4, a estampa da Redwood, também não foi, tá bom, galera? O Click, tá bom? O Vapt Click, também disseram que tem uma estampa oculta, eu fiz o teste, também não foi, esse carro vende na Legendary. Tá bom, galera? Aqui é o Trax de boa. Enfim, vamos lá. Pra fazer esse método aqui, pessoal, você precisa ter a restauração em uma propriedade fora da Arena War, por perto, tá bom? Eu tenho aqui na alta, vou fazer aqui na alta mesmo, que é bem aqui do lado, tá? Vamos ter o que precisar do modo de mira diferente, em configurações controle, vou vir aqui, ó, em modo de mira, eu estou usando trava leve, trava completa, eu vou seguir jogadores com mira livre assistida, beleza? Então, vocês precisam saber aí qual é a mira que o seu jogador ali, o seu amigo tem, você vai seguir, vai fazer o teste, tá bom? Então, testem aí, galera, e aí você veja se o cara tem a mira diferente ou não, a galera do Xbox principalmente precisa testar. Eu estou gravando no PS4, então eu vou fazer uma forma que dá pra testar durante o glitch, a galera do Xbox consegue testar antes de começar a fazer o processo, beleza? Então, vamos lá, vamos precisar ter a oficina aqui, vamos precisar ter a Arena, né? A oficina, o mecânico, tá bom? E o RC Bandito, esse veículo aqui de controle remoto que vende lá na San Andreas, tá bom, galera? Aqui no site da sua internet, aqui no seu telefone, você tem aqui a Arena War, vai precisar ter a oficina, obviamente, que eu já tenho aqui, tá bom? Então, você vai precisar comprar, vai precisar comprar os mecânicos aqui, eu já tenho comprado, não tem como mostrar, e o RC Bandito, tá bom, galera? Então, vamos lá. Então, já está tudo preparado, vou dar uma seta pra direita no RC Bandito, vou apertar o menu do meu game, tanto do Xbox como do PS4. Você que está no Xbox pode clicar lá no YouTube e aí ele vai cair a conexão, você vai pro modo história, tranquilo. Ou você pode desligar a internet do Xbox também, tá? Aqui no PS4, a gente suspende o aplicativo clicando em qualquer aplicativo que tem aqui no Reprodutor de Mídia, no YouTube, Netflix, enfim, vários aplicativos que ele faz a suspensão. Ou você desliga a internet também aqui no PS4, também do mesmo jeito. Eu vou clicar no Reprodutor de Mídia, vou confirmar aqui que eu quero suspender o aplicativo, e aí o aplicativo vai ser suspenso, eu volto. E aí vai aparecer isso aqui, a conexão com a sessão foi perdida porque o aplicativo foi suspenso. Por favor, voltando para o Grand Theft Auto. E aí ele vai jogar a gente no modo história, tá bom? A minha restauração já está lá numa garagem próximo, fora da Arena War, tá bom? Próximo aqui, pra ficar bem pertinho. Então, eu vou cair no modo história, vou criar uma sessão de convite, vou restaurar na garagem, e vou vir para a Arena War e vou finalizar o glitch e vou mostrar para vocês, beleza? Então, eu vou acelerar o vídeo e já volto com vocês. Pessoal, então é o seguinte, voltando aqui para dentro da Arena, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ir no PR4 com a estampa da Redwood, entra, dá uma seta para a direita, se aparecer o menu do mecânico, vejam, o menu da oficina do mecânico aqui na garagem, deu certo. Se o veículo entrar na oficina, deu errado, faz de novo, tá bom? A gente vai fazer uma pequena alteração, eu vou colocar na blindagem nenhum e depois eu volto para 100%, tá? Vocês fazem qualquer tipo de alteração aí. E aí vocês vão clicar aqui em vender o carro, vai vender, tá bom? Então, clica para vender, vai entrar numa tela preta infinita, então aí a galera da Xbox One vai seguir o Amico Modo de Mira Diferente. Eu estou gravando no PS4 para vocês, então a gente tem um esquema mais fácil, mais prático aqui. Você vem na comunidade, tá bom? Você tenha ou na comunidade do canal, inscreva ali na barrinha de pesquisa, Hermanos Gamer, já estamos aí chegando aí, né, em 8 mil membros, então venha você fazer parte também, seja bem-vindo, você consegue arrumar amizade, trocar carros, enfim, jogar, fazer golpe aqui, chamar galera, cria uma party lá e aí você consegue arrumar aqui amigos aqui, tá bom? Então você clica na comunidade, vem jogando agora, vai clicar em qualquer jogador que tenha a opção aqui de entrar na sessão, tá bom, galera? Ali do lado, ó, clica em entrar na sessão, aguarda vir a mensagem de alerta, beleza? E aí você vai apertar duas vezes o botão PS e vai seguir novamente, tá bom? Mas primeiro você espera vir a mensagem de alerta, veio a mensagem de alerta, você mantém nela aqui, ó, chegou, ó. Não confirme nem cancela, aperta duas vezes o botão PS e segue de novo. Se mudar a mensagem de alerta, ó, não mudou, então esse jogador não está com a mira diferente. Se mudar, beleza, é aquele jogador, você só vai apertar a bolinha e vai cancelar. Aqui eu vou cancelar do mesmo jeito, tá? Porque não está com a mira diferente, vou apertar duas vezes o botão PS e vou no próximo aqui de baixo e clico para entrar na sessão. E vou fazer isso repetidamente até que eu ache um jogador com modo de mira diferente, beleza? Então no PS4 tem essa praticidade que tem esse atalho de apertar duas vezes o botão PS. E assim a gente consegue achar um jogador com modo de mira sem precisar confirmar a primeira mensagem de alerta. Porque se a gente vai testar confirmando e o cara está com o modo de mira igual, você vai para a sessão dele, ó. Deu impossível de conectar ali. Vou seguir outro jogador. Olha aí, galera, esse aqui já deu, tá bom? Vou cancelar, tá bom? E aí, ó, vou descer do carro. O carro não é vendido, você não perde o carro. E eu vou entrar nesse aqui que eu deixei de exemplo para vocês. Que é o carro, é o Obey F8 Drafter Esportivo. Eu acelero ele lá, né, acelero, ele vai sair para fora. E aí você vai ver que ele pega uma estampa, galera. Essa estampa aqui, ó, Santo Capra, está escrito. Ela tem umas pequenas palavrinhas aqui, né? Bem aqui no para-choque traseiro, bem aqui do lado, ó, tá bom? Então, para mim, deu essa estampa, tá bom? Uma estampa que são pequenas palavras que tem na lateral, no para-choque traseiro, tá bom? Aqui no capu não deu nada. Você desce do carro, ele vai sumir. Você entra lá para dentro, vocês vão ver que essa estampa, para mim, ela é oculta. Não aparece como se eu tivesse a estampa, tá bom, galera? Então, vamos entrar aqui. Galera, ó, vou dar uma seta para a direita aqui para acessar aqui a oficina. E vocês vão ver, galera, que para mim deu essa estampa e ela é oculta também, tá bom? Eu achei bem uma estampinha, vamos dizer, uma estampa grande. Mas ela deu essas palavras que é uma estampa também. E está escrito Santo Capra ali. A outras palavras é diferente, eu não consegui entender. É Val de Grace, acho que está escrito isso. Tá bom, vamos vir aqui em estampa, ó. Clico em estampa e olha só, galera, não aparece nenhuma estampa mostrando aqui que ela é minha, né? Então, é realmente uma estampa que não tem neste veículo. Então, vou salvar esse veículo. Vou fazer qualquer tipo de alteração, tá bom, galera? Vou fazer qualquer alteração, vou colocar esse aqui, ó. Pronto, beleza. E aí, galera, já era. É um carro com uma estampa oculta como aqueles outros três que eu mostrei aqui para vocês, que é este aqui. Anis S80RR, que vende na Legendary também. E o Swinger. E também tem essa estampa que vocês estão vendo aqui. E esse carro vende na Legendary também. O Trax eu já mostrei. E aqui, galera, tem gente que me perguntou, mas como é que o seu carro de Fórmula 1 tem essa roda? Galera, eu simplesmente peguei esse Trax aqui. E tem esse mod. E joguei no meu carro de Fórmula 1. Aí, né? Nesse mesmo glitch, da mesma forma que vocês estão vendo aqui, tá bom? Veja aí, ele pegou essa roda. Eu fui e coloquei a estampa. E aí, estou passando para todos esses carros. Veja que todos têm a mesma tunagem, a mesma roda, tá bom? E assim que eu fiz essa coleção de quatro carros com estampa oculta, beleza? Teste aquelas outras que eu mostrei para vocês ali também. E aí, me deixe no comentário aí o feedback, se vocês conseguiram fazer mais estampas ocultas, o nome e o local do site que ele foi comprado, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço. Não esquece do like e dá aquela compartilhada no vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.